Salve família, sejam muito bem-vindos. Hoje, como vocês viram no título, a gente vai falar sobre tendências para o verão 2023, tá bom? Eu sou o João Cegazei, se você não me conhece, eu sou criador de conteúdo aqui no TikTok e no Instagram. Faço conteúdo sobre moda masculina, então me segue nas outras redes sociais. Se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações. E não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito a entregar esse vídeo para outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Demorou? Então, agora sim, bora para o vídeo. Então, agora a gente vai começar de baixo, tá? Eu separei em calçados, partes de baixo, partes de cima e acessórios desse vídeo. Eu vou deixar aqui nos links conectadinho, bonitinho, para que você possa acessar pelo índice do YouTube. Demorou? Primeiro, a gente vai falar de calçados injetáveis. Aqui eu estou falando de Crocs, Foer Runner, Easy Slide, qualquer tipo de calçado que seja feito com aquelas espumas FOA. É uma tendência, é inevitável e para o verão são calçados que caem muito bem pela sua respirabilidade, né? E por, na maioria das vezes, eles serem a prova d'água, né? Porque a água pode entrar, ela não vai infiltrar no calçado, ela pode entrar no seu pé e etc. Mas no calçado, a ponto de estragá-lo, não. Então, são calçados que vão cair super bem para essa estação do ano, tá? E eu acredito que eles vão vir muito forte nesses próximos meses aí de verão aqui no Brasil. Outro calçado que eu particularmente gosto muito são os loafers. Vocês sempre me veem falando deles aqui, são os famosos mocassins. E são calçados que caem super bem numa pegada mais formal ou numa pegada bem casual, fazendo essa mistura, né? Por ser um calçado mais formal, quando ele entra no outfit mais casual, eu acho que fica sensacional. Colocar ele ali com uma bermudinha, uma meia alta e uma camiseta oversized, eu acho que fica animal. É um dos meus suits favoritos. Só não é um calçado que eu recomendo muito se você vai passar esse seu dia, né, de verão, andando muito. Porque normalmente eles não são os mais confortáveis do mundo, tá? E o terceiro tipo de calçado que eu coloco aqui são os trainers, tá? Que são os famosos tênis de corrida de tiozão. Principalmente marcas como Asics, New Balance, Mizuno. Tem feito muitas propostas e colaborações muito bacanas, tá? Então super recomendo esses tênis porque são super confortáveis e caem também muito bem com esse outfit que eu mencionei do loafer. Uma bermudinha, uma meia alta e esse tipo de tênis, tá? Ou até com calça ele também vai ficar muito legal. Um que eu fico de olho agora, que eu deixaria atento pra vocês, é o Asics de Alcaiano 14. Porque é um tênis que tá ganhando muito hype por conta da colaboração com a Jaund. Mas tem muitas, muitas, muitas colorways dele disponíveis aí no mercado, num preço mais bacana que o da colaboração. Até porque a colaboração deu uma hypada, então acabou ficando caro. Que você pode conseguir um tênis nessa estética. Pra as partes de baixo, né, a primeira coisa que eu vou mencionar são os shorts mais curtos. Acima do joelho já é um que tem uma galera que não gosta de usar, tem uma galera que ama. Mas eles são ainda ali na metade da coxa. Eles estão bem altos, a gente viu bastante aparecendo nas passarelas, tá? A gente viu aparecendo no streetwear também, no que a galera tem usado no street style. Então é uma parada que eu acho que vai ficar bem em alta, principalmente aqui no Brasil. Um país super tropical, um país super quente. É uma parada que eu acho super legal e que vai cair super bem nessa próxima estação. Alfaiataria e shorts também se unem e aparecem muito nesse verão. Não é o tecido mais respirável do mundo, mas dependendo de onde você mora, se não fizer tão calor assim, mais calor o suficiente pra você utilizar um shorts, é uma ótima pedida você utilizar um shorts de alfaiataria. Eu acho que traz uma estética bem sofisticada. Até se você utilizar com loafer, vai ficar muito legal um outfit montado utilizando essas duas peças. Então é uma outra peça que eu recomendo. Uma peça um pouco mais difícil de encontrar. Até hoje eu só consegui encontrar um que eu efetivamente gostei e tava num preço que cabia no meu bolso, que foi o da Dodge Alfaiataria em colaboração com a C&A, mas esse infelizmente não tem mais. As calças wide continuam, tá? Então nos dias que a gente for usar calça, elas continuam muito em alta. Principalmente os jeans wide, mas a gente também tá falando das calças paraquedistas aqui. A modelagem wide, no geral, ela ainda continua muito em alta. Então é algo que vai estar em alta nesses próximos meses. Nos dias que for necessário utilizar algum tipo de calça, tá certo? E até justamente por essa tendência das bocas mais largas, uma calça que ganhou um pouco de espaço, que a gente viu ultimamente em passarelas e em street style, foi a calça flare. A calça flare é a famosa boca de sino, tá? Só que ela não precisa ser necessariamente tão justa na região da sua coxa. Ela pode ser folgada ali na região da sua coxa e mais aberta somente na região da sua panturrilha, na região do seu calcanhar, que vai ficar muito bala. Eu acho que remete muito a outfits vintage de anos 70, anos 80, de bandas como Led Zeppelin. E é uma parada que eu particularmente gosto muito. Uma alternativa pra essa calça flare que não é fácil de achar pra homem é a calça bootcut, que também não é fácil de achar pra homem. Mas, por exemplo, a Levis tem uma calça bootcut, que tem esse corte mais amplo ali, que parece uma flare. Se a calça é feminina, normalmente, eu recomendo que você vá, experimente e use uma bolsa junto, porque calça de mulher não tem bolso, né? Essa é a pior coisa relacionada a calças femininas, é que elas simplesmente não têm um bolso. E agora a gente vai falar um pouco sobre as partes de cima, que eu acho muito interessante, porque normalmente é onde nós homens buscamos ter estampas, etc. E isso apareceu bastante nessas tendências. Eu particularmente gosto muito de calça estampada, né? Por que? Eu acho que a calça estampada, ela traz um diferencial no outfit, simplesmente levar a estampa que normalmente tá em cima pra baixo, e embaixo, em cima, ser um pouco mais básico. Então, por isso eu gosto bastante das calças estampadas. Mas vou falar das partes de cima, porque tem bastante coisa legal. A primeira é justamente isso, camisas estampadas. Tem aparecido bastante, e eu acho que são uma ótima forma de adicionar mais destaque ao seu outfit. Pra ele não ficar tão simples, só aquela camiseta preta, aquela camiseta branca, ou a camisa preta, camisa branca. Colocar uma camisa estampada, às vezes com uma sobreposição, uma regata por baixo e a camisa por cima, um pouco aberta ou fechada, só aparecendo a pontinha da regata aqui, pode trazer um destaque muito legal. E a estampa por si só, ela comunica bastante. Então, camisas estampadas é uma parada que eu particularmente gosto muito, e pretendo usar bastante nesse verão. A segunda coisa são os tricôs. Mas eu não tô falando daquele tricô fechadão, tal, que vai ser super quente. Não, eu tô falando de peças de tricô. Camisa de tricô tem aparecido bastante, camiseta de tricô tem aparecido bastante. E normalmente elas são bem respiráveis, um pouco mais quentes que outros materiais, como o algodão ou uma camisa de linho. Só que essas peças, elas podem, né, obviamente, dependendo de onde você morar ou da região que você estiver, ou do tanto que tiver calor, dá pra você utilizar pra um evento que seja num lugar fechado, mas tá num dia quente. Porque essas peças de tricô, elas acabam caindo muito bem. Eu tenho uma pola de tricô que eu adoro, tá? Eu não tenho nenhuma foto com ela ainda, mas eu pretendo usar bastante ela nesse verão. Porque é um material muito gostoso, muito confortável, talvez não o mais fresco de todos, mas o tricô, ele traz uma textura diferente pra tua roupa. E eu acho que isso é muito valioso, principalmente em outfits de verão, onde a gente usa menos roupa, então a gente tem menos pra brincar, sabe? Então ter essa alternativa pra ter mais textura no seu outfit, eu acho que é muito bacana. E assim como o tricô, um primo, né, parecido, mas um pouco mais industrializado, é o mesh. Mesh, como eu posso dizer, sabe aquelas camisas de futebol americano que são meio furadinhas? Sabe? Aquelas... Aquilo é o mesh, tá? É uma mescla de tecido assim que vai ter alguns buraquinhos pra ter essa respiração. É outra parada que tá muito em alta. Tem uns que são muito transparentes, tem uns que são pouco transparentes. Eu sou mais do lado dos pouco transparentes, não sou muito fã dos muito transparentes. Mas de qualquer forma, eles estão em alta e serão muito utilizados aí no verão, principalmente no street style. Para os acessórios, a gente tem um retorno aí das pérolas, tá? As pérolas estão bem em alta, tem aparecido muito. É um acessório que eu particularmente gosto muito, muito leve. Tem aquele toque marítimo, sei lá, meio praia, que eu acho muito legal nesse tipo de acessório. E você consegue encontrar diversas pérolas, diversos lugares, por preços super acessíveis. Então eu acho que é um acessório muito democrático também. Então eu gosto bastante, super recomendo que vocês usem. Não tem problema nenhum, tá? Você ser um homem e usar colar de pérolas. Anos atrás, a galera tinha preconceito com o homem que usava brinco, aí o homem que usava rosa, aí o homem que usava pérolas. Não, mano, manda todo mundo um caralho. Colares também tem uma tendência de que eles venham um pouco mais robustos, um pouco mais chunky. O que eu particularmente gosto. Eu não era muito fã de usar colar pra fora da camisa um tempo atrás. E hoje, o meu favorito, eu sempre utilizo ele pra fora da camisa. Super robusto. Eu acho que traz um toque. Não sou muito fã do Ice, tá? Eu não sou muito fã do Ice, porque eu acho que ele imita uma parada que ele queria ser, mas não é. Mas eu reconheço o seu valor, tá? Reconheço o seu valor. De qualquer forma, qualquer tipo de corrente um pouco mais chunky tá ganhando muita relevância. Então, se você tiver acesso a alguma que seja um pouco mais robusta, eu acho muito legal. Eu vi um cara uma vez que fez uma corrente, um colar, a partir de uma corrente, corrente mesmo, aquela de pôr na rua, sabe? Ele personalizou, tal, colocou um fecho bonitinho pra virar uma corrente, né, de moda. E, mano, ficou muito, muito, muito massa. Ele fez o kit todo, né? A pulseira, o colar. E eu achei isso super legal. Então, vai da tua criatividade, vai do teu poder adjetivo, vai do teu bolso, do quanto você quer gastar, pra você investir um lão numa peça dessa. Eu acho bem atemporal, tá? Bem cíclico, sabe? Sempre, sempre tem o seu momento. E, dependendo do outfit, sempre dá pra encaixar uma peça um pouco mais robusta. Eu não investiria tudo que eu tenho pra ter só colar robusto, sabe? Mas eu pegaria um, dois, pra ter essa versatilidade. Eu acho que é importante ter um guarda-roupa versátil nesse sentido. Então, ter pelo menos uma que é um pouco mais robusta, é legal. E eu acho que agora é um bom momento de você adquirir. Pra bolsas, a gente tem as crossbody bags, né? A crossbody, na verdade, é só o que vai aqui de lado. Tecnicamente, uma shoulder bag também é uma crossbody bag. Toda shoulder bag é uma crossbody bag, mas nem toda crossbody bag é uma shoulder bag. Deu pra entender? Enfim, eu falo da shoulder bag de maconhista, né? Que vocês sabem qual que é. É essa aqui, vocês estão vendo. Isso é uma shoulder bag maconhista. Que é o que ganhou o coração do homem. E o mercado precisava chamar de shoulder bag pra não chamar de bolsa, porque é uma bolsa. Senão, o cara não ia comprar. É simplesmente isso. Mas, busque outros formatos. Busque um formato mais redondo, busque um formato mais retangular. Eu acho que isso agrega muito pro teu outfit, tá? Apenas essa versão de sarja, com um zíper em cima, um zíper na frente, essa versão maconhista da parada, nada contra, tá? Quem gosta? Nada pessoal. É só, eu não gosto da bag. Eu acho que ela ganhou essa associação, pra mim, de bag maconhista. Já tive, já usei muito. Só que eu acho que tem outras alternativas muito legais, sabe? Ela pode ser mais retangular, pode ser outro material, pode ser de couro, pode ser de muitas outras coisas. Não precisa ser só uma shoulder bag nesse formato, porque vende na Nike, na Adidas, na Overcome, etc. Mas essas bolsas que cruzam aqui, vão trazer um destaque pro seu outfit. Inclusive, tem sido muito utilizado bolsas da mesma cor da roupa, tá? Então, por exemplo, eu tô com um moletom cinza, eu usaria uma bag cinza. Eu acho isso interessantíssimo, tá? E você também pode usar ela como uma outra peça pra fazer combinação de cores com outras peças do seu outfit. Não necessariamente a mesma cor, o mesmo tom, mas uma combinação mesmo, sabe? Uma bolsa branca, com uma preta, fazer um contraste, alguma coisa. Ou usar o círculo cromático. Tô devendo um vídeo de círculo cromático, já tá anotadinho pra trazer pra vocês, tá? Uma que eu particularmente gosto muito, tenho, adquiri dois recentemente, mas ainda não tive a oportunidade de usar, são lenços, tá? Homem não tem o costume também de usar lenço. Homem não tem, na verdade, o costume de usar, acho que até agora, dos quatro acessórios que eu falei, três deles, né? A bolsa, as pérolas e agora o lenço. Mas eu acho que é aquilo. No verão, a gente tem pouca roupa pra utilizar e montar um bom fit. Então a gente vai ter que pensar muito bem no caimento, nas texturas, sobreposição é muito importante, né? Pra ter um outfit muito legal. E fazer sobreposição no calor é muito difícil, ainda mais se você não é gringo, né? Porque o verão dos caras é completamente diferente. Agora, pra nós, talvez um lenço, ele consiga auxiliar, né? Você já tá usando aquelas camisas, já tá usando uma camisa lisa ali, tal, não sei o quê. Um lenço talvez fique legal. Ou se tá de camiseta, você pode pendurar o lenço na calça. Você não precisa necessariamente usar ele no pescoço, você pode usar ele em outras regiões do seu corpo. Em outras peças, talvez amarrado na bolsa. Mas um lenço é uma baita pedida pra esse tempo de verão, tá? Por conta da versatilidade dele e das diversas formas que você vai conseguir utilizar pra acrescentar no seu outfit. E o último é um que eu pretendo usar bastante, tá? Eu quero montar alguns outfits utilizando porque eu não montei nenhum. E é uma tendência que tá vindo há algum tempo que eu gosto. São as gravatas. Eu acho muito legal essa treze de gravata. Gosto bastante. Acho super interessante quando usado nessa pegada business core, sabe? Então é um outro outfit. E como eu falei, o homem tem muita dificuldade de ter acessórios e mais coisas no fit pra torná-lo mais interessante no verão. A mulher tem maquiagem, bolsa, acessório pra cabelo, acessório pra mão, tem a unha pintada. Tem um monte de coisa. Então pra nós homens, qualquer coisinha a mais que a gente possa utilizar, eu acho muito bom. Porque normalmente, né? Na grande massa, que às vezes nem se importa com moda e tá tudo certo, é camiseta preta, bermuda, um tênis legal e um boné. Tipo, no máximo um boné. Sendo que você pode usar anel, lenço, uma bolsa, a gravata. Você tem um monte de coisa que você pode utilizar. Então eu sempre acho muito bom quando essas trens vêm, porque elas apresentam novas formas pra uma galera que é entusiasta de moda de como evoluir no seu estilo e experimentar novas peças, tá? E a gravata, os lenços são algumas dessas peças. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, quarta-feira eu não consegui trazer um vídeo por conta do feriado. Acabei me enrolando e não consegui produzir, tá certo? Mas semana que vem, tô no Major do Rio. A partir de quarta, vai ter um vídeo sobre arrumar malas, que vai ser postado na quarta-feira. E na sexta-feira, eu vou tentar preparar alguma coisa lá do Rio de Janeiro. Mas eu garanto que na semana do dia 14, na quarta-feira, dia 16, a gente vai ter um vídeo sobre o Major do Rio de Janeiro e a minha viagem do Rio de Janeiro. Que eu vou ficar lá do dia 9 ao dia 14, tá bom? Então, eu pretendo trazer um vlogzinho pra vocês, utilizando essa câmera maravilhosa. Tô trabalhando na estabilização, tá? Eu vi as dicas de vocês, tô estudando porque a câmera tem uma estabilização interna, só que ela dá um zoom muito forte na cara. Eu tô vendo o que eu vou fazer, se vou pegar um pau de selfie pra câmera, alguma coisa. Mas a gente vai ajustar isso direito, ou um gimbal pra câmera, não sei. Vamos ver. Enfim, é isso. Beijo do CHZ. Bom final de semana pra vocês. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu like. Ajuda muito a entregar pra outras pessoas que também gostam desse conteúdo de moda, tá certo? Tamo junto, é nóis. Me segue nas outras redes sociais. Tem outros dois vídeos super interessantes aqui que eu tenho certeza que você vai gostar e vai maratonar o canal. Um monte de seguidor chega em mim e fala, pô, mano, tá maratonando seu canal. Então, se você ainda não maratonou, corre lá, assiste esses vídeos. E é nóis, tamo junto. Bom fim de semana.